Vai cá, 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 vai, 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 vai Vai cá, vai cá, vai cá, vai, 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 vai Caia com o que tá mandando pra todas as meninas Desce, sobe e rebola, dá uma quebradinha Vai mandando o quadradinho, bem na intenção E vai, e vai, 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 vai cair no chão E vai, e vai, vai que vai cair no chão E vai, e vai, vai que vai cair no chão Me firme e pede pra parar, eu digo, ai, não paro não Ai, não paro não Vai, 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 vai cair no chão Vai cá, vai cá, vai cá, vai cá, vai cá, vai, 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 vai Vai cair no chão Vai cair, 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 vai cair no chão Ô amor, não caia não, viu? Mas se for cair, cai a conque Vai cair no chão, ai que batidinha gostosa, quero dançar Cai a conque tá mandando pra todas as meninas Desce, sobe e rebola, dá uma quebradinha Vai mandando o quadradinho, bem na intenção E vai, e vai, vai cair no chão E vai, e vai, vai cair no chão E vai, e vai, vai cair no chão Enfim me pediu pra parar, eu digo, ai não paro não Ai não paro não Vai 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 cair no som Vai cair no som Eu só falei, vou repetir Não caia não, mas se for cair Caia com que vai cair no céu Eu só falei, vou repetir